E aí, pessoal, química básica. Olha, vou dar uma focinha melhor na ligação sigma e pi. Vem comigo aqui de novo. Vem, vem. Bom, na aula passada a gente viu que quando o carbono tinha ligações simples, a gente chamava de sigma, não era isso? Então aqui ele tem uma ligação sigma, duas, três, quatro. Então, quatro ligações sigma. Então eu posso dizer que a hibridação dele é qual? Lembra? S, P, P, P. Ou seja, S, P, três, como está aqui embaixo. Quando ele tem uma ligação dupla, como é que a gente faz, pessoal? Sigma, 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 pi. Então ele tem três sigmas, não é verdade? Então, S, P, P. Eu só conto as sigmas, tá? Então ele é o quê? Ele é S, P, dois. A ligação pi, ela não entra na hibridação do composto. Híbrido quer dizer misturado. E pi quer dizer puro. Não misturou. Aqui, olha, no terceiro e quarto exemplo, a gente vai ter sigma, sigma, pi, pi, não é isso? E aqui, sigma, pi, sigma, pi. Então eu vou ter o quê nesse caso aqui? Eu só tenho duas ligações sigma. Então eu chamo de S, P, S, P. Então a hibridação dele é S, P. E como eu tinha mostrado na aula anterior, ele é tetraédrico, trigonal e linear. Lembra que eu mostrei a moléculazinha para você, não é? Então, pessoal, hoje eu peguei aqui com a gente algumas questões que a gente poderia trabalhar. Eu trabalhei essa questão na aula anterior. E eu mostrei, olha aqui, S, P, P, P. Então ele é o quê? S, P, três. Esse daqui, ele vai ter uma ligação. S, P, o quê? P. Então ele é S, P, dois. Aí você corta no meio e começa de novo. S, P, P, S, P, dois. E assim vai. Para ficar mais claro, eu trouxe alguns compostos. Vamos fazer aqui. Esse primeiro carbono. S, P, P, P. Opa, ele só tem ligação simples. Eu nem precisava fazer. Ele é S, P, três. Deixa eu mudar a cor para não te confundir muito. Vem para cá agora. Olha, S, P, P, P. S, P, três. Lembre-se que S só faz uma ligação. P pode fazer até três. Não é isso? Então aqui agora, esse rapaz aqui. Vamos lá. S, P, P, P. Só tem ligação simples. S, P, três. Esse aqui também só tem ligação simples. Então nem perca tempo. S, P, três. Esse só tem ligação simples. S, P, três. Esse só tem ligação simples. S, P, três. Quando eu só tenho ligação simples. S, P, três. Esse também será S, P, três. Legal. Gustavo, e se tiver outro elemento? Nenhum problema. S, P, P, P. Então S, P, três. Está vendo como é legal? Aqui o carbono. Só me interessa o carbono. S, P, P, P. S, P, três. Olha que legal. Esse carbono. S, P, P, P. Então S, P, três. Está vendo tu? É bem tranquilo. Gustavo, faz mais alguns? Vou fazer. Por exemplo, aqui o carbono 1 só tem ligação simples. S, P, P, P. Eu nem precisava fazer. Se ele só tem ligação simples, o 1 é um carbono S, P, três. Bora ver o carbono 2? Bora? Olha, o carbono 2 tem uma ligação aqui. Eu recomeço, tá? Vou chamar ela de S para ele. E essa daqui, P. Porque só tem uma ligação tripla, né? Então ele é S, P. Esse daqui também tem tripla. Se tem tripla, ele é S, P. Todos aqui. Esse daqui só tem ligação simples. S, P, três. Esse daqui tem uma dupla. O carbono 5 tem uma dupla. S, P, dois. O carbono 6 também tem uma dupla. Então ele é S, P, dois. E o carbono 7 só tem ligação simples, S, P, três. Certinho, pessoal? Então não esquece isso. Se só tiver ligação simples, S, P, três. Se tiver uma dupla, S, P, dois. E se tiver uma tripla ou duas duplas, S, P. Você não vai errar nunca. Vai ficar muito tranquilo. E aí eu queria falar sobre um último tópicozinho. Que é quando o composto vier com essa forma de traço. Por exemplo, isso aqui é um composto conhecidíssimo da química. Que a gente vai estudar muito ele. Chamado benzeno. Ele pode ser representado pelos tracinhos. Onde cada vértice dele é um carbono. E olha, cada carbono tem que ter quatro ligações. Quando ele tem uma linha dupla, quer dizer que aqui tem uma dupla. Tá vendo? Aqui é uma ligação simples. Aqui é uma dupla. Uma simples. Uma dupla. Uma simples. Olha como ele é, pessoal. Abertozinho, ele é desse jeito aqui. Tá vendo? Então ele vai ter aqui, ó. Uma ligação. Sigma, Pi. Sigma, Sigma, Sigma. Sigma, 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 Pi. Sigma, 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 Pi. Sigma, Sigma, Sigma. Não é legal a estrutura quando ele é montadozinho? Então lembre-se. Só é Pi se tiver dupla ou se tiver tripla. E quando tiver a formulazinha de traço, por exemplo, se for assim, ó. Vê que legal. Isso aqui indica que cada vértice é um carbono. E quando tem esse traço duplo, isso aqui seria uma ligação dupla. Que a gente vai aprender em breve nas próximas aulas. Então, pessoal, era isso que eu queria falar hoje para vocês. De ligação Sigma e ligação Pi. Espero que vocês tenham entendido legal. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.